Toda bonita e arrumada. Assim, Omar saiu de casa para votar, decidida que este momento ela também precisa fazer parte. Com a experiência do tempo que nós passamos, vividos, logicamente, nos dá a certeza de que nós temos que fazer parte da escolha dos governantes do país. Perna quebrada e uma disposição que Flávio fez questão de mostrar nesse domingo. Não é pela dificuldade que ele deixaria de participar da eleição. Você manter o voto nulo, você não ajuda, né? Então você tem que tomar um partido. E a diferença de idade de Flávio para a dona Dalva não tem a menor importância quando o assunto é exercer a cidadania. Eu tenho 86 anos, desde os 70 que não precisa mais, mas eu faço questão de cumprir com o meu dever cívico. A votação nesse segundo turno saiu como esperado pelo TRE. Houve registro de tumulto apenas em Goiânia e algumas cidades do interior. Apesar de tranquila a votação, a polícia registrou algumas ocorrências. No interior do estado, foram 29 no total. Aqui na capital, quatro ocorrências foram registradas de crimes eleitorais. Tivemos pouquíssimos registros de ocorrência, foram 33 registros de ocorrência. Dessas ocorrências, a maior frequência foi a violação do sigilo de votação, quando o próprio eleitor faz imagens do seu voto. Numa das ocorrências registradas em Goiânia, uma mesária foi detida pelo juiz eleitoral. Uma mesária teria propagado um áudio via WhatsApp questionando o processo eleitoral e o juiz eleitoral da sessão entendeu que ela deveria ser conduzida por ter incorrido no crime do 296 do Código Eleitoral. Obrigado.